Olá! Hoje nós vamos falar sobre uma problemática que muitos professores têm me perguntado. Muitos professores chegam para mim e falam assim, Miriam, como é que eu organizo o meu material, o meu material didático para a aula remota? O que eu faço com esse conteúdo? Como é que eu monto um curso remoto? Nesse tutorial, a gente vai responder essas perguntas. Então, nós vamos responder. Como montar um curso remoto? Como devo ensinar esse conteúdo? Do que consistem as partes do Moodle, um curso no Moodle? Então, nós vamos dar algumas dicas de como você pode montar o seu curso remoto. Geralmente, nós podemos dividir os conteúdos em tópicos, unidades, semanas, módulos ou aulas. Em muitos cursos, nos cursos da graduação que eu dou, eu divido por semanas. Por quê? No nosso planejamento, nos sistemas, a gente insere, a gente alimenta os sistemas, ponto tfpr, ponto edu, ponto br, com os conteúdos que daremos semanalmente. Então, eu respeito aquele planejamento do nosso sistema e transponho os conteúdos semanalmente, que fica bem mais fácil para o professor saber o que ele está fazendo e muito mais fácil para o aluno acompanhar a sua aula. Mas, eu vou mostrar algumas possibilidades, tá? O objetivo desse tutorial é fazer com que a sua aula remota pareça o mais profissional possível, tá? Então, vamos lá. Eu vou começar pela aula de o curso de avaliação no Moodle, tá? Veja que os colegas colocaram um título, uma imagem, né? Nessa imagem, eles colocam o nome dos autores do curso e uma mensagem de introdução, uma mensagem de bem-vindas, né? Essa mensagem geralmente é curta e ela pode ser feita tanto escrita quanto gravada, como um pequeno vídeo, tá? Depois, os colegas decidiram dividir esse curso em módulo teórico e módulo prático. Olha que legal, né? No módulo teórico, eles têm alguns textos para lermos, né? E depois, tarefas para cumprirmos. Questionários, tá vendo? Esse é o teórico. O prático, nós temos tutoriais para assistir. Cada um desses itens é um tutorial, tá vendo? Nós temos tutoriais, vídeo-aulas para assistir e ao término das vídeo-aulas, nós temos uma grande tarefa para cumprir. Então, uma das possibilidades, né, é dividir o seu curso em módulo prático e módulo teórico, tá? Uma segunda possibilidade é dividir em unidades. Unidades, né? Unidade 1, unidade 2 e assim sucessivamente, né? Nesse curso Ensino Remoto Pós-Pandemia, nós temos uma introdução e nessa introdução, é um curso que eu dou, né? É uma videoaula. É vídeo, não é uma videoaula, né? É introdução por vídeo, tá vendo? Então, eu não quis escrever a introdução, eu quis deixar um videozinho de boas-vindas, tá? Se vocês repararam, eu tô de... Deixa eu colocar como modo professor, né? É... Você pode disponibilizar esse conteúdo de duas maneiras. Eu vou mostrar a maneira mais simples, né? Você vai lá, deixa eu só mostrar mais simples e depois eu mostro como é que volta, como está, tá? Então, por exemplo, aqui. Tá vendo? Tem introdução, unidade 1, eles têm que assistir esses tutoriais, fazer tarefa. Unidade 2, assiste os tutoriais, faz tarefa. Assiste os tutoriais, vai fazendo tarefa, tá? Então, você vê que tá uma unidade embaixo da outra, né? É... Você pode ir até administração, editar configurações, ir até formato de curso, escolher mostrar tópico por página, como estava antes, né? Vamos lá. Assim, ele fica em formato de livro, ó. Aparece um livro, tá vendo? Que bonitinho. Aí, o aluno clica, por exemplo, na unidade 1 e ele terá acesso somente às tarefas da unidade 1. Se ele quiser ir para a unidade 2, ele vai no canto inferior à direita, aperta unidade 2. Pronto. Foi para a unidade 2, tá vendo? Quer voltar para a unidade 1? Clica no canto inferior à esquerda, volta para a unidade 1. Fica com cara de livro. Tá bom? Essa é mais uma possibilidade. A que eu uso com meus cursos de graduação, eu uso por semana, tá? Então, veja bem. Eu tenho o título, eu coloquei uma imagem do grupo, só para ficar mais bonitinho. O nome. Quando eu clico aqui, vai para o meu látis. Quer ver, ó? Ups, not found. Mas eu preciso arrumar. É para ir para o látis. Você pode embutir o teu látis aqui. Eu fiz uma mensagem, dessa vez, escrita, de bem-vindo. Sejam bem-vindos. Fiz escrito. Não fiz vídeo, que nem eu fiz no outro curso. E como é uma disciplina de graduação, você está vendo o recurso livro que vocês viram no curso do João Paulo, do Mundo Básico? Então, olha o que eu fiz. Olha que bacaninha. Eu vou clicar nele. Eu tenho, aqui, olha, no canto esquerdo, objetivo, emenda, conteúdo, avaliação e referência. Porque o aluno tem que ter acesso aos planos de aula que a gente faz. Então, aqui, ó. Objetivo. Aí, eu clico em emenda. Emenda. Aí, eu clico em conteúdo. Conteúdo. Avaliação. Referência bibliográfica. Está vendo? Tudo. Tudo no iconezinho livro. Está vendo? Então, a informação fica compacta. Ela fica arrumadinha em caixinhas. Ela não é jogada de qualquer forma na página. Tá? Orientações gerais. Então, eu vou mostrar o que eu faço com o conteúdo agora. Tá bom? Então, vamos lá. Semana 4, eles têm de 3 a 7 para fazer essa semana. E depois nós temos aula ao vivo para eu tirar dúvida, para a gente falar sobre algumas questões disso, né? Então, eu vou falar como eu fiz, tá? Eu peguei todo o conteúdo que eu dou numa aula presencial e fiz a seguinte adaptação, ou as seguintes adaptações, tá? Está vendo que eu estou numa pasta? Essa chama pasta. Lembra do curso do Bolo Básico? Então, eu vou abrir minha pasta. Na pasta, eu tenho dois textos que os alunos devem ler, né? Escarpa e espada. E para cada texto, eu tenho um roteiro de leitura. Deixa eu te mostrar um roteiro de leitura que eu dou. Então, tá aqui. Tá vendo? Então, o que se estuda em aquisição de língua materna? O que se estuda em aquisição de uma segunda língua? O que é nature versus nurture? Todas essas informações estão no texto. Então, como eu não estou dentro da sala de aula para discutir esse texto com eles, né? Porque quando a gente está presencial, o aluno pergunta, você fala, vai para tal parágrafo, dá uma olhada aqui. Você está vendo o que ele disse aqui? Vocês prestaram atenção nessa página aqui? Isso você faz presencialmente, mas só que de modo remoto você não está lá, né? Então, esses roteiros de leitura, na verdade, é um guia. É um guia de leitura. O que eu quero que os meus alunos prestem atenção? No que eu quero que eles prestem atenção? Entendeu? Alguns até respondem por escrito. Não, não precisa responder por escrito. Esses roteiros, eles existem somente para dar um norte para a sua leitura. Para fazer o que você faria se você estivesse em sala de aula e não está. Tá bom? Então, é uma boa dica para quem trabalha com textos, tá? Então, o roteiro de leitura. Então, primeiro, na pastinha, na pastinha, eu coloco os textos e os roteiros de leitura que eu quero que eles façam. Depois, eu usei o H5P. Para quê? Para interagir com eles sobre o conteúdo que eles leram no texto. Eu vou abrir para vocês verem. O H5P estava no curso do TSP e online, tá? Então, veja lá. A linguagem, né? A gente está falando de linguagem, sei lá. Eu vou clicar aleatoriamente, né? Ele verifica a resposta, tá? A língua é o tipo de patrimônio que torna verdadeiro, checa, tá vendo? Então, o H5P, ele definiu, vamos ver, errei, tá vendo? Então, no H5P, eu peguei os tópicos principais dos textos e transformei em slide interativo, tá? Então, essa é uma possibilidade, como eu já lhe disse, como eu disse, você não está na sala de aula para tirar essas dúvidas. Então, é uma maneira muito legal de interagir. Uma outra maneira muito legal de interagir, que também está no curso do TSP e online, é o Google Slide HyperDocs, hiperlinks, né? Então, eu vou mostrar esse hiperlink que eu fiz aqui. Eu estou falando sobre aquisição de língua, né? De linguagem, né? E aí, eu estou com o slide, eles... O que está nesse slide era o que estava nos textos de modo resumido, né? Mas, tem links, ó, por exemplo. Eles clicam e abrem vídeos que eu quero que eles assistam, né? Que são, na verdade, ilustrações do que estava no texto. Então, durante os slides, eu faço hiperlink de sites que eu quero que eles leiam, de vídeos que eu quero que eles assistam, tá? Então, essa é uma outra possibilidade de você sintetizar, né? O que você faria presencialmente e como é que você faz remotamente. Está vendo esse question mark aqui, essa interrogação? É um recurso do Moodle, né? E eu fiz uma pergunta, qual teria que você reconhece em cada vídeo, né? Nos vídeos que estavam no slide lá em cima, sabe aquele slide que eu mostrei que tinha hiperlink? Então, aí eles têm que responder e gravar a resposta, né? Só para interagir com eles, tá? É uma outra coisa que você pode usar é o wiki, né? Deixa eu ver, tarefa. Aqui, acho que tem um vídeo. Deixa eu ver aqui, acho que é um videozinho, sim. É um vídeo que eu quis compartilhar com eles, né? Então, há questionário, né? Então, aqui, olha, tem outra pastinha com texto, quer ver, ó? Texto, né? E aqui está em MP3, que como eu tenho um aluno cego, eu peço para os alunos gravarem em voz alta o texto para os alunos de deficiência visual, tá bom? Então, aqui estão, nas pastas são os textos e os roteiros de leitura, né? E aqui é um questionário, tá vendo? Uma primeira avaliação online. Eu utilizei o recurso questionário para fazer uma avaliação online sobre a teoria que eles tiveram na semana 7, tá? Uma tarefa e assim por diante, tá bom? Então, são possibilidades, né? Você vê que cada semana tem uma pastinha, tem interação, interação, interação. Ou eu coloco o Google Slides HyperDoc, ou eu coloco H5P, ou eu coloco um questionário, ou eu coloco uma pergunta, ou você pode postar um fórum e pedir para eles debaterem aquele fórum. Eu intercalo com aulas ao vivo, né? Nessas aulas a gente revê o conteúdo, né? Às vezes eu dou tarefa para eles apresentarem nas aulas ao vivo, tá? E aqui também você pode, eu acho bem simpático, ir lá em administração, editar configuração, vamos lá, formar, formato do curso, mostrar um top por página, salvar, e aí eu vou, eu vou entrar como aluno, só para você ver como é que o aluno enxerga isso daqui. Olha como é que ele enxerga, como se fosse um livro e cada semana tem um título, um capítulo, né? Ele sabe que cabe, aqui tem as semanas com as datas que eles precisam fazer aquela semana, para eles não se perderem, nem a gente, né? Se você abrir em um, como no exemplo anterior, né? Você tem tudo daquela semana, se quiser, na semana seguinte é só ir no canto inferior direita, clica, se quiser voltar, é só ir no canto inferior à esquerda e volta, tá bom? Uma outra possibilidade, tá? Então, aqui é uma aula de linguagem e tecnologia, né? Nossa imagem, nossos, aqui o bem-vindo veio em livro, ah, que legal, né? A gente colocou o bem-vindo, a disciplina 1 no livro, né? Se vocês repararem na semana 1, né? Você tem subtítulos, né? Você tem divisões, ó, aula assíncrona, aula síncrona, tá? É, é, como é que vocês fazem essa, essa subdivisão? Vou mostrar uma pra vocês. Você vai em adicionar uma atividade, você vai em rótulo, e você pode criar subseções ou subtítulos em cada semana, em cada capítulo, em cada unidade, em cada módulo, né? Eu vou chamar aqui de, vamos ver, de exercícios extras, tá? Aí eu vou deixar ele maiorzinho, porque como é subtítulo, né? E vou dar um, vou deixar em negrito, tá? Vamos lá. Tá aqui, exercício S. Só que eu quero fazer com que ele fique mais alinhado pra direita, pra marcar bem a diferença, né? Então, eu vou lá em editar, mover pra direita. Editar, mover para a direita, tá vendo? Então, eu posso fazer a mesma coisa aqui, ó. Olha como fica mais bonitinho. Vou fazer com os outros também, mover pra direita. Olha que bonitinho. Então, o aluno sabe que o título principal é semana 1, que é dividido em aulas assíncronas, aulas assíncronas, exercício extras. Daqui eu vou mover para a esquerda e deixar ele alinhado. Tá vendo? Então, dentro de uma semana ou de um tópico, você pode ter subtópicos, subtítulos ou subcategorias. Tá? Por fim, eu vou mostrar um curso de língua, né? Esse é um curso de língua alemã, né? Que tem o título. Não me peça pra falar o que tem aqui, porque eu não sei, né? Mas olha que simpático. Tem a introdução, né? Tem os links que a professora julga ser importantes, né? Dicionário, vocabulário. E olha que bonitinha. Lição 1 tem o título, tem a imagem daquilo. Isso que eu acho bacana. Você tá vendo que é um subtítulo, como eu mostrei agora há pouco, deslocado pra direita, com o conteúdo que será trabalhado naquele capítulo, naquela unidade. Vídeo aula, tarefa, vídeo aula, link pra internet, link pra internet e assim por diante. Tá vendo? Olha aqui, nesse capítulo, né? Você tem o que vai ser trabalhado aqui, deslocado como subtítulo. E depois você tem o H5P e todas as outras, né? Os quebrinha cabeça, que você pode adicionar pra adaptar o material. E por fim, esse curso que eu tô montando agora, né? Ele não tá completo, tá? Não tá ainda com cara de profissional. O TFR, learning English, né? Não tem ainda as boas-vindas, porque é a última coisa que eu faço, né? Mas eu dividi por unidade, ó. Unit 1, introduce yourself, know-how. O resumo do que eles vão ver nessa unidade, né? O tema, o que eles vão conseguir fazer, tal, tal, tal. E vou começar a postar aqui, ó. 2, unidade 2, tá? Então, deixa eu ver se eu falei sobre tudo que eu tinha que falar. Acho que sim. Então, montar um curso remoto, quando você monta um curso remoto, você tem que ser bastante criativo e pensar assim, bom, eu não tô na frente deles pra interagir com eles, né? A maior parte das atividades são feitas assincronamente. Então, como é que eu faço com que esse conteúdo se torne interativo, participativo e interessante, né? Então, nesse tutorial, buscamos mostrar a vocês algumas possibilidades de como adaptar todo o seu material presencial para a modalidade remota, tá bom? Então, espero que tenham gostado desse tutorial. Tchau! 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 Tchau!